Brenente, Breno vai competir hoje e ele tá muito bem, cara, tá fazendo sucesso, inclusive nos perfis internacionais. Olha só a qualidade das pernas que ele tá apresentando aqui, vou dar uma subidinha pra vocês verem. As pernas do Breno, elas não são as maiores possíveis, na minha opinião, se ele colocar mais volume, vai beneficiar muito o físico e a linha dele. Só que não tem o que discutir, cara, a qualidade, profundidade de cortes, qualidade de pele, estriação, o aspecto limpo que tem essas pernas. Você vê quando ele contrai, quando ele faz a contração, você vê a musculatura, ó, parece viva, ela se move entre uma e outra. Você vê uns cortes profundos, você vê um buraco fundo aqui, ó, na perna, hein, cara, na perna do Breno, que é muito impressionante. Não é aqueles físicos artificiais que o cara contrai, parece que o músculo não tá mexendo, parece que é uma pecinha de borracha. Aqui é muito legal justamente por isso, ó, ó, repara aqui, ó, nesse pontinho, ó, quando ele move, como faz uma sombra profunda ali. Então, parabéns pro Breno, pelo nível de condição que ele tá alcançando. Imagens de ontem, no fim da tarde, ó, a qualidade que estão as pernas dele. Olha isso aqui, cara, você vê as estriações. Queixão do Breno ali também. Biscoitão do Breno ali, mostrando tudo, hein, o Breno mostrou tudo, mostrou o biscoito aí, todo lambuzado. Ó, e que é isso, e quem, ai, 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 correia, correia. E aqui ele tá na pesagem, também. Correia foi junto, né, cara, na minha opinião, não tem pessoa melhor hoje pra você ir num show internacional, num show nos Estados Unidos. Você é um atleta iniciante, fazendo pro debut, ou começando a sua carreira, ou começando o seu nome, não tem ninguém melhor pra estar junto de você do que o Correia. Ele é muito conhecido, tem muita moral, tem muito prestígio, cara. E aí, vocês tão vendo o Breno fazendo a medição e a pesagem, descalço, como manda o figurino, parabéns, Breno. Aqui as pernas, isso chega no absurdo, né, cara? Quando o cara faz a coisa certa, que é a obrigação moral de todo mundo, a gente parabeniza o cara, não precisa ver como é que tá zoado o negócio do mundo. E eu quero dar boas-vindas pro nosso novo parceiro, a Galenica Pharma, cara, tô muito orgulhoso, muito feliz. A Galenica tem uma ampla linha de manipulados, tem a linha Pro, tem muita coisa legal pra gente que treina aí visando estética e performance. Um dos campeões de venda é o Super Texto Pro, pra você aí que pretende treinar natural, ajuda bastante. E pra fazer um combinho legal aí junto, esse suplemento de vaso, de latação, que complementa o seu pré-treino tradicional e complementa o Super Texto Pro. Então, corre lá, não perde tempo, cara. E vamos dar essa moral pra nós aí, vamos dar essa força. Começo de parceria é sempre importante, que o canal mostre aí a força que a gente tem. Se tiver precisando de manipulados, corre lá na Galenica e usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Você dá uma moral, é uma força gigante pra gente e você também apoia quem apoia o canal. Bruno também vai competir esse final de semana na Itália, ele mostrou o físico aqui, numa filmagem com uma luz um pouco melhor. A gente já consegue ver o Bruno com aspecto mais seco, com menos líquido sobre a pele, com cortes mais profundos. Olha o reto femoral dele, a perna dele já cortando bem mais. Ele, cara, comparando com o Andrea Presti, o Andrea Presti tá mais seco que o Bruno, porque o Andrea Presti ele traz um nível de condição bizarro. E a gente tá falando isso antes de palco. Vamos ver em cima do palco como cada um vai trazer essa condição, esse físico. Porém, o Bruno tá numa condição de condicionamento que não tá ruim. A gente vê femoral cortada, a gente vê glúteo praticamente fibrando, a gente vê panturria vascularizada, a gente vê muita separação na coxa. E aparentemente, o Bruno traz mais volume do que o Andrea Presti. Quero ver os dois no palco. Como eu vim falando, cara, superar o Hunter nesse momento é foda. Mas seria muito importante o Bruno conseguir um primeiro confronto e brigar pelas cabeças pra ficar do lado do Hunter. E ter um espaço na mídia internacional e ter um espaço nos olhares da arbitragem. Porque isso ajudaria demais. E eu quero muita opinião de vocês aí sobre o Brunão. O Jay Cutler fez um Cutlercast respondendo perguntas do público. E ele respondeu uma coisa interessante, cara. Ele perguntou, ele perguntava assim, qual que foi a sua experiência do Olympia favorita? E ele falou que lembra de 2009, né, cara? Ele perdeu em 2008 pro Dexter, em 2009 ele voltou e fez aquela pose clássica, o quadstomp. Ele também fala de 2006, sua primeira vitória, e 2013, seu último show. São os top 3 momentos aí dele no Olympia, segundo ele. Ele também lembra que um momento interessante e legal da carreira dele foi quando ele ficou em segundo lugar pro Ronin num show no GP da Inglaterra. E entre as prévias e as finais, talvez o Jay estivesse na frente, porque o Aceto garantiu que o Jay ia ganhar aquele show. Só que aí nas finais o Ronin voltou melhor e ganhou, e o Jay passou aquelas horas ali se sentindo um Mr. Olympia por algum momento. Então ele fala que foi interessante o momento que ele guardou na memória ali, né, cara? Ele também fala que não vai voltar aos palcos, ele tá com 51 anos, que agora tudo é diferente pra ele. Ele fala apenas em aproveitar os momentos, que mesmo assim ele não tá conseguindo aproveitar os momentos como ele gostaria, como ele deveria. E agora, mais do que pensar no seu desenvolvimento profissional, em fazer grana, em subir seu nome, ele pensa em quantos anos ele ainda tem na Terra. E é uma maneira bem melancólica de pensar, né, cara? Não é mentira, mas é foda. Olha o Jay sendo meio realista. E aí no final ele fala uma coisa que é muito interessante, que serve pra você atleta que está começando e que acha que tudo é festa. É mais um grande campeão. E isso aqui é um depoimento que ele é comum a todos os grandes campeões do esporte, especialmente no fisiculturismo. Olha só o que o Jay vai falar. É um momento diferente na minha vida. Então o palco é pra atual safra de caras. É pra os Derricks, os Hotties, os Samsons, os Nick Walkers e os Labradas. Quero dizer, todos nós tivemos nosso auge. E você precisa perceber que há um momento em que nos afastamos e não somos tão competitivos quanto éramos antes. E escute, falamos sobre os Masters, mas isso nunca, nunca me atraiu. Não quero dizer que isso seja algo ruim, que esses caras subam ao palco dos mestres, mas você nunca é o Mr. Olympia. Só existe um, só há um título. E você olha pra aqueles caras de elite nas paredes de Veneza, por exemplo, e vê como eles estavam em sua melhor forma. E eu nunca poderei alcançar isso novamente, não na minha idade. É impossível. Aos 51 anos, é difícil. Você não pode, não há como... O seu corpo não vai responder da mesma forma. Teve lesões, passou coisas, não há como conseguir parecer assim. Minha mentalidade está em uma, era completamente diferente. Eu nem sei. A questão é, se você tem essa mentalidade de vencedor, mas fisicamente não está conseguindo, isso apenas te frustra. Porque você sabe o que quer fazer, mas fisicamente não consegue mais. Sim, mas eu nem tenho esse instinto. Sim. Então, eu não sei, não posso dizer que gostaria de tê-lo. Não, eu não gostaria de tê-lo porque essa mentalidade, cara, é um lugar muito sombrio. Porque é só nisso que você pensa. Você vai pra cama e acorda pensando, eu tenho que ser o melhor do mundo. Eu tenho que vencer todos. E isso significa malhar muito. E é isso. Então, vocês viram, o mindset, o lugar sombrio que você tem que viver, que você tem que se colocar. É mais ou menos isso que, pô, tem que estar no ódio. Depende muito, cada um vai ter uma visão e uma concepção sobre isso. Mas, independente de como as pessoas falam, é esse o lance de um atleta top que chega no topo de bodybuilding. Tem uma genética espetacular e conseguir se colocar psicologicamente naquele ambiente, naquela zona, naquele momento, naquele lugar sombrio, onde ele pensa somente nele e na vitória e onde o sofrimento é apenas uma ferramenta pra ele conseguir o título. E óbvio que isso não é legal, óbvio que nem todos gostam disso. O Jay fala no final que ele não quer mais isso. Porque, pô, eu já competi, eu já vivi nesse lugar sombrio, já competi no bodybuilding, já competi em nível mundial, ganhei títulos, né, no powerlifting. E pra mim também, no powerlifting, eu me colocava naquele lugar. Então, é algo necessário pra você chegar no topo, na elite de um esporte. Mas, com certeza, cara, eu também, lógico que eu não sou o Jay, quem sou eu? Mas eu não penso, às vezes eu penso em voltar a competir, eu oro algumas marcas, eu sou Master 2 agora, eu falo, pô, esse recorde mundial eu conseguiria quebrar, isso que eu conseguiria fazer. Mas eu não sei se eu tô disposto a me colocar naquele lugar novamente. E eu quero a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse depoimento do Jay? Vocês concordam? Vocês discordam? Conta aí pra mim. Vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, rapaziada. Valeu! Eu vou ficando por aqui, já eu vou ficando por aqui, já eu vou ficando por aqui.